Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game É o seguinte, a gente vai receber um ruivo aí Caraca, tá instalando os programas aí Tá evoluindo, tem a nossa caixa Nosso Mac Nossa caixa É que não adianta mais Tentar me ligar de madruga Segunda, segunda me deixa em paz Hoje sonhei com sua bunda Lembrei das loucuras que esse popô faz Trava seus e abusas Subindo, descendo pra frente e pra trás Pela aventura é noturna Só ela é capaz de fazer o que faz com a bunda Triste né Sente o mesmo por você Mulher, sei bem como que é Falou coisas lindas e eu até botei uma fé Deixei minhas meninas pensando que isso ia dar certo Volta aqui felinas que ela já não está por perto Me fez pensar No tempo que a gente perdeu E hoje eu sou mais eu na estrada da vida Imagina Um toque e um beijo não é suficiente Um toque e um beijo não é suficiente Pra tampar minhas feridas Hoje ela não nega a foto que sente Falou que ama até as brigas Você vai escutar o meu nome Sempre eu sou assunto das suas amigas Hoje ela não nega a foto que sente Falou que ama até as brigas Você vai escutar o meu nome Sempre assunto principal das amigas Assunto principal das amigas E tu... Explica quem é você pai É ruivo? Qual que é a ideia? Boa Você pinta o cabelo? Não pai, é naturalzão Naturalzão não? Nasci loiro na verdade pai Mó brisa, o debalo foi ficando vermelho Qual o seu rugo? DRT mano, sei lá Da Zona Oeste de Jandira Jandira Ouro Verde lá Quem conhece tá ligado A galera de Jandira Eu já peguei a mina de Jandira pai Lembro muito bem Passava o pedágio Entraria direitinho Pum, barueria Você liga o paiol ali? Passa o exército Pode pá Cemitério, exército Pode pá Ouro é rodado Na mão andando Já fiz entrega de iogurte Em Jandira também Esqueci o nome do bairro lá Os caras dos quiteiros Que vendiam iogurte aí Vocês lembram de nós Vendiam queijo na rua Ceará Mas fala aí pai Tu tem quantos anos? Tenho 21 21 Vivo do que? Vivo Trabalho com a administração De condomínio ali em Pinheiros Tá ligado? Então tu tem um trabalho fixo Tenho pai Cara, tu trabalha e isso Qual o sonho? Ah Sonho é poder ajudar a coroa Tá ligado? Eu acho que é o sonho de todo maloqueiro Cara, aí você sonha em viver do funk também Música ou funk? Não só o funk, tá ligado? Canta uma de funk Que essa que você cantou aí é diferente, né? Essa aqui é um love song Dá pra tocar no violão No beat de trecho Você sabe tocar violão? Ah, mais ou menos Eu arranho, tá ligado? Se eu Se eu Tipo, ler a cipra Eu consigo tocar, mano Mas eu não lembro de nada Esqueci um Faz na minha vida Quer cantar alguma de funk aí? Lógico Ó Era um moleque sonhador Que debaixo o topo avistava E ele nem imaginava onde ia chegar Foi papai do céu que abençoou Porque antes eu não tinha nada Hoje eu quero ajudar a criançada A se levantar Muito obrigado, meu Deus Eu saí do quase pra ter uma certeza Com minha voz alguns dizem que é dom Eu virei minha própria empresa Igual a todo, cheio de problemas Em conflitos com a minha cabeça Meus sonhos viram histórias pra cantar Meu funk é minha maior riqueza Sonhos um dia vão me levantar Meu funk ainda vai quebrar fronteiras Era um menor de bololô Que do topo ele se lembrava Da época da quebrada Que não vai voltar Foi papai do céu que abençoou Porque antes eu não tinha nada Hoje eu quero ajudar a criançada A se levantar Eita pai, quantos tempos você tem de música? Mano Meu presente com 12 anos, pai Isso que eu pedi pra minha mãe, tá ligado? Que ela juntou com o meu pai, mano Foi um violão Aí eu comecei a aprender, tipo Eu aprendi tocando Eu vendo um vídeo no YouTube, tá ligado? Cifra que eu não é igual Tô com aí, pai Tô curioso Mano, vou tocar a primeira música que eu aprendi Pode pôr a música do Justin Bieber No papo Tá ligado, eu não sei que toca sim Então, eu vou prover meu pai, né? Tô com a minha mãe, tá ligado? Eu vou prover meu pai, né? Tô com a minha mãe, né? Tô com a minha mãe, né? Amém. E aí ó. Gostei. Boca, nunca esquece. Quem toca violão é igual andar de bicicleta? É. Nunca esquece. Às vezes a mão vai travar um pouquinho, mas depois, tipo, umas duas, três músicas ele levantou um bolo. É. Lembra? O pretende violão que está amando. E aí pai, você é o DJ da casa aí, pai. É, o cara é bom, viu. E se o cara tocar no violão, tu consegue desenrolar aqui? Consegue, eu também. Tem tudo aqui, o que falta para o estúdio? Falta nada. Nada, nada? E aí, vamos fazer isso hoje? Está instalando o plugin para... Terminando de instalar, mas já começa a gravar. É isso, galera. Deus vai abençoar essa casa, esse estúdio. É, foi feito do nosso jeito, tá ligado? Foi feito... Do jeito, porra... A Mansão Maromba em si foi feita de um jeito, galera, que... Sabe, foi... Não é um dos melhores, né? Do melhor do melhor, mas a gente foi, pô... A gente foi fazendo uma parada do nosso gosto. Tem muita coisa para construir ainda aqui na Mansão Maromba. O mais legal é que não é alugado, tá ligado? Tipo, não é questão de... Ah, tem uma casa, mas é tudo nosso. Então, o que a gente aprimorar na casa, o que a gente derrubar é nosso. Fica aqui. Então, o prejuízo ou o sucesso fica aqui. Então, mano, eu valorizo isso demais. Então... Fala o vulgo de novo aí, pô. MCDRT, mano, lá do Zona Oeste de Andira. Acompanha aí. E você, senhorita Rafa, gostou? Eu gostei. Acabei de perguntar para ele se ele sabe cantar de Shiro. Suas músicas românticas, percebe? Você sabe cantar? Aham, ele falou. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Canta aí, senhor. Eu tenho que desafinar também. E senhor desafi... Você é bom de fazer letra? Mano... Vou ser sincero ou não. Eu não paro e sento para escrever, tá ligado? Tô... Mano, vem o pensamento. Eu não sei qual que é a vida. Eu não sei explicar nem como que eu escrevo, mano. Mas vem o pensamento e do nada, tá ligado? Vou ligar nas palavras, vou ligar nas palavras e sai assim. O senhor te dá um desafio que você faz com ele? Claro. Qual o desafio que você faz com ele? Você é a menina pobre. Você é o menino rico. A menina pobre se apaixona pelo menino rico. Só que o menino rico a mãe não quer. E aí você foge de casa e vive na praia. Diferente. Normalmente é sempre o contrário das músicas. É. Fechou? Já tô pensando no clipe, no Bruninho. Inclusive o Bruninho me deu um salve. Falou, tô com ouro. Pá, te vi no aeroporto. Moleque da hora. Quantos anos tem o Bruninho, imagina? Aquela música dele lá. Sabe qual é? Que ele é um... Ele é um pobre e se apaixona por riquinha. Bruninho e... Caramba. É ele e o... É. Sabe cantar? Caraca. Tipo a letra. Sabe qual é a música? Não liga. Sabe? Com essa música bateu o recorde aí. Então vou fazer um desafio pra eles aqui. Né? Menina pobre. Se apaixona por menino rico. Sua mãe não quer. Sua mãe quer a Patricinha Sayuri. Só que aí você não gosta dela. Você gosta da Rafa Pobre. E no final... Como que é? No final vocês... Não. No final vocês fogem de casa e vai viver a felicidade. É tipo um refrão. Um refrão não, mas é tipo assim... Ô mãe, não é a riqueza que eu quero. Sou Favela. Sou Favela. Sou Favela. Essa bateu um hit. Batman. O clipe então, fenomenal. Bateu 347 milhões. Galera, ó. Eu sou fã do funk. Sou fã da música. A galera me zoa do Racionais, galera. Aquela música Jesus Chorou. Eu falei que eu sei cantar estilo cachorro. Estilo cachorro é tipo assim, ó. Conheço um cara que é da noite. Da madrugada. Que curte várias fitas. Várias baladas. Ele gosta de viver. E viajar. Sem medo de morrer. Sem medo de arriscar. Não atira no escuro. Ainda vou fazer uma música minha. Então eu curto Racionais, mas eu não sou bom pra cantar música. Eu não sou bom pra muitas coisas. Eu sou bom pra... Sabe cantar a música aí? Oi? Ah, do Bruninho? É. Troquei já pra outra que a gente ia tocar. Que eu desafinei. Ah, então põe outra que você desafinei aí. Cadê? Então é isso, galera. Deixa um comentário aí que você aprova o Ruivo. Veio mostrar seu talento aí com o brother. Também sei. Né? Jandira. Quebrada de Jandira. E dá um salve. Rafaela tá na... É só ele tá falando o contatinho dela ali, ó. Tu nem pisca. Olha lá. Olha lá. Contatinho, né? Sai. Fala que você tá com os seus contatos do pai. Eu comprei o notebook. Tá comprando o notebook? Tô correndo. Nesse que eu não tinha. Ai, esse violão tá muito errado. De quem que é esse violão? Não sei. Tava aqui. O meu... Torara a corda. Quanto vale um violão? Um desse daqui? Um 180. E um puro? Um puro... Tem assim... Ah, é um... Mediano. Um puro uns dois pau e pouco. Mas aí o que que muda? Qualidade de som. Tipo assim... O meu é um mediano. E já dá pra fazer muita coisa ou dá pra fazer tudo? Já dá. Dá pra fazer tudo. Só não dá, tipo... É pouca diferença entre qualidade de som. Entre o meu e o mais. Então é isso, meu velho. Deixa eu ir no final de vocês aí. Se vocês... Agora o nosso estúdio tá pronto. E vamos ver. Que legal aí. Tchau.